Poliana está fazendo 15 anos. Tá todo mundo comentando. Ela nunca pensou que esse momento especial pudesse trazer tantos problemas. Tá difícil de lidar com a dor de cotovela, não é? O que ela tem na cabeça, homem? De escolher aquele abestado. Perdeu algum detalhe? Você tá linda. Aqui você fica por dentro de tudo. E o João, pai, já chegou? Ainda não chegou, não. Neste sábado, 8h30 da noite, Poliana Moça.